Apesar das melhorias nos últimos anos, Novo Hamburgo ainda deixa muito a desejar quando o assunto é acessibilidade no transporte público. Nossa equipe acompanhou as dificuldades enfrentadas por dois cadeirantes que dependem dos ônibus para a locomoção. Muitas vezes o transporte público é o único meio de locomoção na vida de milhões de brasileiros. E muitos desses passageiros são portadores de necessidades especiais. Marlene e Diego são dois desses exemplos. Eles são cadeirantes e utilizam o transporte público todos os dias. Apesar das melhorias dos últimos anos com acessos mais facilitados aos deficientes físicos, para eles muita coisa ainda precisa mudar. O transporte público agora melhorou bastante, porque antes eram muito poucos ônibus, agora não, agora já tem mais horário, nós temos mais ônibus adaptados. Não está 100% ainda, mas já melhorou bastante. O bom seria se todos os ônibus viessem já de fábrica adaptado hoje para nós, né? Porque muitas vezes tem só um lugar dentro do ônibus, então se tiver dois cadeirantes na parada, um sobe e o outro vai ter que aguardar pelo próximo horário. Os deficientes físicos representam 2% do número de usuários do transporte público de Novo Hamburgo. A cidade hoje conta com uma frota de 192 ônibus, mas apenas 56 deles são adaptados. Nós já solicitamos para as empresas agora no começo do ano, e eles já estão providenciando a aquisição de mais ônibus para substituir 10% da frota este ano, início do ano que vem. O aumento da frota de ônibus adaptados é apenas um dos desafios que a prefeitura tem. Além disso, outros projetos devem ser executados para melhorar a qualidade de vida dos cadeirantes. Calçadas esburacadas, degraus que dificultam a proximidade com o veículo e mato alto ao redor das paradas são algumas das complicações enfrentadas pelos cadeirantes. A próxima licitação provavelmente vai ser o transporte público. Em conjunto vai sair uma licitação para alguma empresa ou empresas, consórcios, adotarem essas paradas onde deverão ser acessíveis. Como a gente viu na reportagem, em Novo Hamburgo, apenas 29% dos ônibus são adaptados. Nós procuramos as quatro empresas que prestam o serviço aqui no município. A aviação hamburguesa, a Corucap e a aviação futura não responderam ao nosso contato. Já na feitoria, que não tem nenhum carro da frota adaptado, ninguém foi localizado. É o trabalho da frota adaptada ao nosso contato. A vencer da frota adaptada ao nosso contato. A sugiro lugar da frota adaptada ao nosso site. A agustou mais localização de cada frente é mais importante.